Bom dia alunos, bom dia tutores, bom dia professor Luiz. Bom dia professora Elaine, bom dia a todos. E a interação hoje do polo está bem intensa, né? Mas se bem que hoje é um dia bem especial, né? Pois é. Que dia hoje, né? É o dia que você hasteia a bandeira, né? Temos que lembrar essas datas, então é um dia festivo. Lembra das datas festivas, né professora? Por isso que o pessoal está animado assim hoje. Que temos uma bandeira sobre nós, que é mudar a educação no nosso contexto, né professora? É verdade. Será que é a bandeira? Eu acho que podemos sim, né? E olha quantos conhecimentos nós temos adquirido. É verdade. Para provocar essa mudança. Essas ideias hoje de educar, vem bem assim, de contraponto com o que nós vimos a semana passada, né professor? Sim. Daquela ideia do materialismo dialético e hoje nós vimos já ideias já completamente diferentes. Então é um momento assim para a gente parar, analisar as ideias desses vários pensadores que nós estamos conhecendo e refletir e criar o nosso próprio conceito. Que é parar para pensar, né? E aí? Qual é o meu papel enquanto educador? E o que eu, enquanto educador, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, posso fazer para mudar, para melhorar essa realidade? Não é isso? Então, assim, todas essas concepções que nós estamos vendo no decorrer dessa disciplina, eu tenho achado isso tudo muito interessante, professor. Leva a gente a essa reflexão. Confronta, né? Nos conf... Exato. Reflexão e um confronto. E por falar em reflexão, não podemos esquecer do nosso livro-texto, que nos traz várias propostas de reflexão. Professora, pensei que nós íamos entrar direto. Ah, tem algum texto em evidência? Tem algum lembrete? Eu só quero mostrar... Tem alguma reflexão, professora? Reflexão, lembra lá, né? Lembro. Tem alguma reflexão? Da nossa responsabilidade enquanto aluno, né professor? Eu quero mostrar aqui para vocês, no nosso livro didático, justamente falando sobre reflexão, sobre essa cabecinha pensante aqui, né? E sobre isso que a gente está falando, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa leitura, desse pontinho de reflexão mais especificamente. Você não acha que esse modelo de educação, nós estamos falando do modelo de educação apresentado por Durkheim, Contraria àquele princípio da dialética, lembra lá? De que tudo se movimenta, olha que lindo, se transforma e, portanto, nunca está completo? E que todos, adultos e jovens e professores e funcionários e alunos, na relação que estabelecemos, aprendem e ensinam, apesar das diferenças de conhecimento, de idade, de responsabilidades de cada um. Gente, eu achei esse ponto de reflexão aqui, ó, tremendo. Pensem sobre isso de verdade, de verdade. E não é só isso. Esse módulo que nós vimos apresenta vários pontos aqui, olha, para reflexão. E aqui temos o nosso pratique. Para que serve mesmo esse pratique, professor? Ah, não é só para refletir, não, né, professora? O pratique, não. Ah, não, não. Antes, eu estava só na reflexão. Depois da reflexão, vem o... Ah, o pratique. Ah, o pratique. É uma sequência. Exato. Para que serve mesmo esse pratique aqui, professor? Para que serve, professora? Para que serve, professora? Como o nome mesmo aqui já diz, ó. Pôr em prática. Colocar em prática. Exercitar. Tudo isso que nós temos vindo aqui. Pegar todas essas ideias. Professor, nesse contexto, sabe o que é uma pessoa experiente? No linguagem, assim, analisando a palavra em si. Na minha versão, tá, professora? Por favor, professor. Experiente, aquele que experimenta. Olha isso. É experiente que é só porque tem informação ou porque experimenta? Olha aí. Isso aí, experimenta quem coloca em prática, né? Exatamente. Quem coloca em prática se torna mais experiente. Experiente. E isso é que é o interessante. Não é? Então, quando a gente fala aqui, e olha que eu sou meio chata, né? Minha filha que fala isso. Ai, mãe, às vezes a senhora é tão chata. Mas tudo bem, ela é adolescente. Adolescente acha a gente chato mesmo, né? Mas um dia nós vamos trazer aqui, apresentar aqui uma adolescente conosco que está, assim, fazendo um devir conosco, que é a Gisele, né? É, a Gisele. Gisele está aqui nos auxiliando. Uma jovem, gente, é tremenda. É, a nossa assistente aqui. Que está aqui toda quarta-feira nos auxiliando. E esses pratiques, como o professor colocou aqui muito bem, é justamente para isso. Para contribuir para esse ganho de experiência. E por falar em experiência, em ganhar conhecimento, nós temos umas questões bem interessantes para a nossa interação de hoje. Vamos dar uma olhadinha nessas questões? Vou trazer aqui para vocês as nossas questões que foram propostas. Vamos lá. Eu vou, como sempre, vou ler as quatro questões e depois a gente compartilha as respostas, ok? Perfeito. Então, na questão número um, de acordo com os conhecimentos adquiridos, olha isso, exponha por que Durkheim via a educação como coercitiva. Bem legal isso. Na questão número dois, segundo Durkheim, quais as condições para que haja educação? Ele tem uma ideia sobre isso. Na questão número três, de acordo com os conteúdos estudados, explique por que a educação deveria ter uma base comum e diversificada. Interessante isso aqui. Questão número quatro. Em sua opinião, qual o papel da educação nos tempos atuais? Em preparar os homens para desempenhar seus diferentes e harmônicos papéis sociais? Eu gostei muito dessa pergunta. Estou interessada nessa resposta em particular. Então, vocês viram que nós temos quatro questões aqui bem relevantes. E eu acho que deve ter gerado uma discussão muito interessante aí nos polos. E como está, professor, essa interação dos polos? Bem, eu vejo, no primeiro modo, o pessoal participaram bem mais. Foi? Mas nós estamos aguardando, acho que está no início ainda, o pessoal está postando. Será que foi difícil? Não, eu acho que não. O que será, né? O que será que aconteceu? Estão perdendo o sinal? Porque tem alguns que estão perdendo o sinal, estão perdendo um pouquinho, né, professor? É, tem esse problema também. Nós também tivemos um problema de queda de sinal aqui. Mas, então, vamos compartilhar as questões que tem e a gente vai interagindo, vamos conversando aqui, enquanto os outros não mandam. Vamos lá. Antes, eu queria só fazer, é interessante, quando nós, essa proposta de Durkheim, ele é, a gente leva uma reflexão, né, professora? Porque, não Durkheim, há um bom tempo atrás, a gente vai falar em datas agora, né? Mas, eu tenho um livro, você só encontra hoje em Sebo, Admirável Mundo Novo. E nesse Admirável Mundo Novo, o autor fala que as pessoas já nasciam com predisposições já definidas. Quem nascia para ser médico, já desde cedo, já tinha o gen de médico. Quem era para engenheiro, para engenheiro. Ou seja, o engenheiro não ia querer nunca ser médico, o médico não ia querer ser engenheiro, que era, trabalhos manuais, seria o capim inteiro. Tem um pouco a ver com a ideia dos talentos, né, professor? Dos talentos. Cada um tem as suas aptidões. Agora, e essa interdisciplinaridade, essa transição, de repente, não, de repente, no meio do caminho, a pessoa, na própria construção, ele usa os dons de uma, os dons que tem, os talentos adquiridos em uma área e desenvolve tão bem em outra, né? É verdade. Então, isso nos confronta um pouco, porque os pensadores, muitos conceitos estão aqui definidos, mas nesse momento, acho que aqui, como o Durkheim foi exposto, para a gente ter uma reflexão, será que é este um modelo, ou é para nós estudarmos e entender os modelos do qual nós estamos inseridos? E aí, fala, não, não, pera um pouquinho, como fazer uma miscigenação, na verdade, e construir o nosso cenário. E o interessante disso tudo é que, se vocês forem observar, nessa disciplina especificamente, nós temos visto um pouquinho de cada um desses pensadores. Nós já vimos sobre Freud, sobre Piaget, sobre Durkheim, sobre Valon, e vamos ver outros mais. E cada um tem a sua ideia, mas em certo momento, essas ideias, elas meio que se cruzam. Isso que o professor Luiz colocou aqui é muito interessante, porque a gente precisa parar e pensar, Espera aí, existe uma verdade única? Existe uma verdade pronta? Existe? Ou será que esse, nosso papel aqui, enquanto educadores, enquanto alunos eternos que seremos, né? Porque, segundo o pensamento de Sócrates, a gente só sei que nada sei, a gente sempre vai estar aprendendo o tempo todo, né? E seremos sempre alunos? Aí eu fico aqui, refletindo nisso que o professor Luiz colocou, sobre essas verdades, sobre esses pensamentos que nós temos visto aqui até agora. Por último, vimos o pensamento de Durkheim, essa ideia também do liberalismo. E qual é o nosso papel? E qual é o seu papel? Será que a gente não tem que pegar um pouquinho de cada uma dessas verdades, analisá-las e refletir? Em que contexto, nosso atual hoje, ela se insere? O que pode ser aproveitado? O que pode ser melhorado? É isso que nós temos que fazer? Refletir em cima dessas pesquisas, porque são pensamentos científicos. Talvez, essas ideias de Durkheim, por exemplo, lá na época dele, eram válidas, eram reais. E quando o professor coloca aqui essa questão do contexto histórico, nós temos que sempre levar em conta esse contexto histórico. E eu me lembro que, por exemplo, na aula de produção textual, a professora Noemi falou sobre isso. Se nós estamos analisando um contexto, uma ideia de determinado pensador, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, peraí, como é que estava o mundo no momento que ele escreveu isso aqui, que ele fez essa pesquisa? Em que contexto essa criatura estava inserida? E hoje? Será que essas ideias que foram válidas lá em 1800 e antigamente, será que elas estão válidas para a nossa realidade hoje? E aí, se a gente for navegar um pouquinho mais aqui, passear um pouquinho mais na história, e nós vamos ver aqui a realidade do nosso país. O contexto que nós já estudamos, em que aconteceu a educação no nosso país, desde lá da colonização. Lembra que as ideias foram vindo prontas? Trouxeram as ideias prontas lá da Europa? Professor, e a nossa educação aqui, se for pensar em termos históricos, contextualizando, a nossa educação está muito recente. Nós estamos começando a formatar, eu sou um engenheiro, não sou um pedagogo, acredito no papel da educação, mas dos últimos 30 anos é que nós estamos começando a abrir. Mas só que em 30 anos você não muda uma história. Não muda. Então, nesse contexto, ele exige de nós, nesse momento, esse empenho. O que está acontecendo conosco hoje, na própria escola que nós temos visto, pessoas nos procuram e falam, essa proposta devia se estender a todo o campo. Quer dizer, nós estamos recebendo uma informação, mas 90%, mais 90% da nossa instituição não está recebendo essa informação. Então, nós somos, que sejamos 1%. Agora, como nós, através do nosso estudo, opa, de repente, o ano que vem, essa proposta começar a vir com esse estrenamento, que é a transdisciplinaridade, né? Exatamente. Tem até uma pergunta aqui, tem até aqui a base de comum da questão número 3, acho que retrata um pouco do próprio funcionário, né? Exatamente. Desculpa, estou antecipando. Vamos ver o que você está dizendo, professora? Pois é, e é isso, gente. É vocês procurarem contextualizar todas essas ideias que nós estamos trazendo para vocês. A gente não está aqui simplesmente pegando lá a ideia de Malmé, lá de 1900, antigamente. Espera aí, e essa realidade, a nossa realidade hoje? Será que essas ideias nada se aproveitam? A gente precisa analisar todos os contextos, cada uma dessas ideias. E hoje? E a nossa realidade atual? E o meu município? E a minha escola? Então, assim, aproveitem, absorvam essas ideias, esses pensamentos, mas penerem. Tenha esse olhar crítico, analisem. Vamos lá, professora? Vamos lá, professor. Eu estou assim meio que ansiosa, quero saber como é que estão as respostas aí. Quem iniciou esse módulo agora foi Ouro Preto. Pena que não está o nome de Ouro Preto do Oeste. A questão número um, ela falou o seguinte, é coercitiva, pois é a sociedade de quem força a seguir determinados padrões. É a mesma que o protege e o faz sentir-se como parte de um todo na estrutura e coeso. De um todo na estrutura e coeso. Guajaramirim, olha, eu conhecerei todos os municípios, mas eu também tenho um quezinho com Guajaramirim, viu? Um paixão. É, quando você começa a estudar a proposta de cada município, cada local. A história. A história. E eu vejo Guajaramirim, é um outro patrimônio, que eu vejo hoje, aqui depois na frente tem um slide que ela falava sobre a questão do livre comércio. E o que tem Guajaramirim? Exatamente. Guajaramirim tem um modelo de negócio para o estado de Rondônia todinho. Mais do que a Icarimba Nota. Subutilizado. Então, o que nós precisamos, eu passei lá o ano passado, fiz um trabalho interessante de pesquisa em Guajará, mas levando, pensando na área de livre comércio, literalmente. Mas Guajaramirim, vamos lá, professora. Uma resposta do Paulo de Guajaramirim. Adelino, na resposta número 4, ele diz o seguinte, a educação atual precisa dar oportunidades iguais a todos. Os desníveis sociais e econômicos fazem com que uns tenham acesso a uma educação de qualidade, fazendo com que esses tenham mais facilidades no desempenho desses papéis na sociedade. Muito bom. Ou seja, privilegia, né, Augusto? Exatamente. Em Espigão, o Paulo diz o seguinte, para Durkheim existia duas condições. A primeira é que existe uma geração adulta e outra jovem. A segunda é que a geração mais velha exerça a ação educativa sobre a mais jovem. A geração mais velha já está socializada e ela, já socializada, a ela repassar os códigos de convivência social aos mais jovens. É assim que ocorre a educação. Também. É algo interessante. É. É de se refletir mesmo. Eu tenho um trechinho, eu acho interessante, como nós temos um tempinho aqui pela... É um livro poético, desculpa trazer um livro aqui, um texto, mas um dia eu vi um discurso entre um velho e um jovem, um jovem advertindo um idoso, mas com uma sabedoria para a senhora. E é bíblico isso. É. Ninguém ouviu falar de Eliú até hoje, né? Eliú é um personagem bíblico do qual ele foi, se fazer, através dos conselhos, do confronto dele com Jó, Jó mudou a situação dele. Exatamente. Mas ele falou, eu arreciei e temi, declarávamos a minha opinião. Ele falou, dizem, é, digam os anos, dizem os dias e a multidão dos anos lhe ensina a sabedoria, porque não são os mais velhos que são sábios e entendidos. Olha que interessante. É isso aí. E Eliú falou, dá-me ouvidos que eu também declararei a minha opinião. Mas com sabedoria ele advertiu um velho. O que acontece? Hoje eu vejo que é uma dificuldade, uma resistência dos jovens. Quem é esse menino para me ensinar alguma coisa? Exatamente. Gente, e como esses jovens nos ensinam hoje? Ensinam. Como eles nos ensinam? Eles nos levam a refletir? Eles nos põem... Nós temos, na verdade, que está aqui, deixar a porta da educação, digamos assim, figurativamente falando, aberta. Quando nós hoje, exatamente, quando nós hoje aqui estamos aprendendo a situação, nós estamos aqui nos amadurecendo, nos preparando para entender a cabeça deles, para a gente poder não ficar... Eu me lembro, professor. Usar a força dele a favor da educação. Essa tua fala me faz lembrar uma frase de Paulo Freire, que eu já citei outras vezes aqui, que diz que a educação é uma via de mão dupla. E ela é uma via de mão dupla. Não se faz sozinha, né? Não, ela acontece tanto daqui para lá, como de lá para cá. Quem falou isso no módulo anterior? Pois é. Não é verdade? Professora, vamos lá, o Paulo Espigão, ele diz o seguinte, ele respondeu a questão número 2 e a questão número 4. O papel da educação é preparar o homem, capacitando-o para adquirir conhecimento, para desempenhar suas funções. Exato. Muito bom. Ouro preto, na questão número 2, segundo Durkheim, a educação transmite a tradição cultural. É inútil crer que possamos educar nossos filhos como desejamos. É a Maria José, lá de Ouro Preto. Parabéns. Você entendeu, professor? Deixa eu ver de novo. Mas é a ideia mesmo de Durkheim, essa aí. É, essa aí. Exatamente. Então, na questão número 3, ela diz o seguinte, ela discorda da tese base comum e diversificada. A educação tem o dever de aflorar em cada indivíduo suas maiores qualidades, para que possa desempenhar seus papéis na sociedade de acordo com a sua capacidade. Pois, todos têm possibilidade, aluno Eudes, na questão número 4. Muito bom, Eudes, muito bom. Não, não, acho que foi a Maria José. Aqui, eu não sei como está inserido no contexto, né? Mas muito, muito interessante essa resposta. A educação do Ouro Preto foram a Maria José, o Eudes e também tem, e o Eudes, que é o outro. São os dois, três. Pois é, essa resposta foi muito interessante, vem muito de encontro, vem bem de encontro, a isso que a gente está discutindo aqui. Certo. Exatamente o que a gente está discutindo. Acho que era o Eudes que fez essa questão, respondendo a essa questão. É, né? Muito interessante. Na questão número 4, agora, a educação, ainda de Ouro Preto, tá? A educação é um meio de termos um país melhor, a educação proporciona às pessoas oportunidade de formar-se e ter uma vida bem melhor. Com certeza. A educação move o mundo mesmo. Com certeza, com certeza. Alta Floresta, aluna Edileia, a resposta número 4. Na minha opinião, o educador não é mais uma fonte que transmite conhecimento, e sim uma ponte que serve para orientar a direção que o aluno deve seguir, gente do céu, para ir descobrindo por si próprio o conhecimento. Exato. Quer dizer que o professor é a ponte, enfim. É uma ponte, e é um, eu gosto de dizer, um facilitador, porque também a gente não pode deixar o aluno solto. Exato. Né? Porque se ele não tiver um direcionamento, ele vai ficar, vai chegar um certo momento em que ele vai travar e vai ficar meio perdido nesse processo. Nessa questão dos talentos, você vê que aqui, se isso é oportuno, eu vou deixar para fazer o meu comentário mais logo à frente. Aqui eu quero chamar a atenção depois de como que o professor é ponte. E Spigão, o Jorge, na questão número 1, diz o seguinte, a educação deve ser repassada dos mais velhos aos mais jovens, para que possa transmitir tradições, cultura, regras, que possa viver uma vida social em harmonia, independente se é velho ou é jovem. Exatamente. Hoje em dia eu sinto bastante falta dessa educação, eu diria até que moral. Exatamente. A gente, infelizmente, semana passada nós vimos sobre a doença da sociedade e essa, eu diria, falta de educação moral, porque infelizmente tem havido uma... Essa educação, ela tem sofrido uma queda. E isso é fato. E o resultado está aí, né? A sociedade está doente por conta disso. O Paulo de Spigão do Oeste, tem o Paulo de Spigão e o Paulo de Alta Floresta. São dois Paulos. São dois Paulos. Interessante que os dois postaram quase que juntos. O de Spigão diz o seguinte, na questão número um, por ser um fato social, quem tem a função de socializar é quem tem a função de socializar o indivíduo. O Paulo de Alta Floresta, na questão número quatro, ele diz o seguinte, para nós hoje desempenhar os papéis sociais, devemos nos preparar intelectualmente, praticando no ambiente escolar. Com certeza. A escola é o grande laboratório, né? Exatamente. A Vilma, lá de Spigão do Oeste, na questão número um, é imposto às pessoas, independente das suas vontades, independentemente das suas vontades, por serem incapazes de reagir diante da ação educativa. Questão número um, né? A Vilma, ainda na questão número dois, bom, questão número dois e três, agora a Vilma tem as duas respostas. Na questão número dois, a primeira é que exista uma geração de pessoas adultas e uma outra de jovens. A segunda condição é que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha aos mais jovens. Exato. A Vilma, na questão número três, a educação deve seguir os conteúdos a serem aplicados, sendo que atenda a todos, mesmo os que tenham necessidades especiais, utilizando, utiliza, utilizando diversas maneiras para que o aluno possa ser respeitado e consiga absorver o aprendizado. Muito legal. Deixa eu fazer um comentário aqui com relação a essa questão dos mais velhos para os mais novos. dos mais velhos para os mais novos, porque a gente vê assim que o jovem, ele tem a força, ele tem assim, então, agora, não que o velho tenha paciência, o mais esperança que o outro tenha, mas não, se o jovem hoje, que é inclinado ao ensino, ele aprender, trabalhar com essa questão de explorar, gente, hoje está em uma velocidade muito grande, que tem acesso a informação muito mais do que nós. Exato. Mas, de repente, aí é que entra, como está esse equilíbrio entre a força com a serenidade. Junta, exatamente, junta essa força e essa predisposição do jovem com a experiência adquirida dos mais velhos. Tá certo. Gente, e o resultado disso vai ser muito legal. Professor, eu estou interessada, eu fiquei curiosa em saber sobre a sua opinião da ponte, com a questão do professor como ponte, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Posso ver aqui da Maria Regina, ainda lá de Espigão, daqui a pouco eu volto? Por favor. A Maria Regina diz o seguinte, na questão número 3, a educação deveria ser comum e acessível a todos, até as pessoas com idade mais avançadas. Muito bom. Como é o meu caso, sou zeladora e faço pedagogia, que legal, faço pós-graduação e participo do curso técnico do IFRO. É essa a diversidade da educação, é que temos que nos adequar para buscarmos novos conhecimentos. Qual é essa aluna? Maria Regina de Espigão. Maria Regina de Espigão, pois eu vou te dizer uma coisa. Eu, a sua história é bem parecida com a minha. Olha, essa é linda. Eu também, eu também já fui zeladora e eu também cursei pedagogia e hoje eu sou professora. Então, é possível. Parabéns e continue. Quer saber como ponte, né, professor? Eu quero saber da ponte, professor. Professor, eu sou professor do curso de eletrotecnia. Então, eu, Luiz, tenho, eu tenho, do dia que eu voltei, falei assim, vou voltar para o ensino. Quando eu me formei, eu comecei a dar aula, eu falei, não, de jeito nenhum, não posso ser um professor agora se eu não tive uma experiência profissional. Graças a Deus, eu acho que eu consegui, sei lá, pelo menos eu me sinto satisfeito. Não fiz tudo o que queria, mas tudo o que fiz, fiz com zelo. E, falei, num dia eu volto da aula. E hoje eu acredito muito que a gente pode desenvolver esses talentos. Então, você fica estimulando, para mim, todo aluno de eletrotecnia, todo nosso aluno vai ser engenheiro. É. E eu fico trabalhando para ser engenheiro, para ser engenheiro. E, lutando, porque eu sei que nós vamos desenvolver tecnologia, nós estamos com uma escola técnica, que todos venham a se fazer engenharia. Gente, para estimular. Meu pai me estimulou, queria que eu fosse economista. Mas, no fim, quando eu falei que ele ia fazer engenharia, ele falou, meu filho, eu queria que você faça alguma coisa. Alguma coisa. Ela faça. Alguma coisa, mas faça. Pois bem, então eu tenho uma aluna nossa aqui, com esse episódio da Biopassi, e eu estimulando, estava um belo dia, eu vi a dificuldade que ela tinha para ver a palestra dessa menina, né? Aí, eu chego com ela, falei, vou falar até o nome dela, Laura, que tal no curso de engenharia, eu falei, professor, eu não vou fazer engenharia. Falei, como você vai fazer engenharia? Falei, não, professor, eu descobri meu talento, eu vou fazer biobiologia. Com biologia, que tem um professor nosso, um doutor, mas é um excelente doutor. E que professor? Aí, ela falou, não, professor, eu me identifiquei com a área. E vi o quanto, mas, filha, você está aqui. E ela, daí, eu falei, como você vai ser ponte? Quer dizer, que em todo esse processo dela se descobrir, você estava estimulando para você fazer algo. E ela falou, não, ela tem até a data, ela falou assim, ó, com 27 anos eu terminaria meu doutorado. Olha que gracinha, é muito boa. E está no segundo colegial. Então, gente, eu acho maravilhoso, então nós sermos pontes, claro, a gente tem que direcionar, foca, não tem nada de lugar. Ó, você vai chegar aqui, mas a ponte, ela só interliga. Exato. E a estrada não termina ali. É só um caminho. É só o caminho, é uma passagem. É uma passagem, faz parte do caminho. Faz parte do caminho. Professor, muito obrigada pela experiência. Abraço a todos. Por compartilhar. Muito obrigada a vocês, tutores, alunos. Muito obrigada pela participação, é sempre muito boa. Eu sempre aprendo muito quando estou aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. E obrigada, Gisele, pela... Ah, Gisele. Pelo apoio, gente. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto